João Paulo Pedrosa, do PS. Faça a vossa dúvida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e o Sr. Engenheiro Ricardo Vicente. A presunção de boa-fé é um elemento-chave na nossa vida e aqui também no Parlamento. Eu vou presumir de boa-fé que o Engenheiro Ricardo Vicente, primeira vez que eu o conheci, logo a seguir aos incêndios e que se apresentou como especialista em plantas e que gostaria de ajudar no processo pós-incêndios do Pinhal-Leiria, se mantém. E, portanto, porque não sei se esta demissão tem a ver com uma avaliação, pode-se fazer, legítima, das insuficiências deste processo, ou se tem a ver com a eventual candidatura sua pelo Bloco de Esquerda, uma vez que é um ativista do Bloco de Esquerda, às próximas eleições. Portanto, ficamos sempre sem saber qual é, talvez daqui a 15 dias, 3 semanas, ou se o Sr. Engenheiro nos quiser desfazer essa curiosidade de dizer se, eventualmente, a sua demissão é ditada por alguma avaliação menos positiva, ou se pela sua candidatura pelo Bloco de Esquerda, onde é ativista, e compreensivelmente não temos nada contra. Porque, ó Sr. Engenheiro, porque o que está aqui em causa é as repercussões e o prejuízo que a sua demissão, neste momento, ditada por circunstâncias que nós ainda não sabemos quais são, pode acarretar para todo este processo. Porque é incompreensível e eu vou-lhe dizer porquê. Desde que o ensino... Eu faço parte de uma comissão de acompanhamento na Assembleia Municipal da Marinha Grande, incluindo ali com a deputada Margarida Balseiro Lopes, e que funcionamos de forma ecologial e com o interesse de resolver os problemas do Penhal. E estão lá todos os partidos representados, menos o Bloco de Esquerda, que de facto não participa nas reuniões. Mas nós participamos e nós fazemos propostas e nós apresentamos coisas e o ICNF responde e a Câmara responde e as Forças Vivas respondem. Porque eu vou-lhe dar só aqui uma pequena retrospectiva de que eu tenho, enquanto membro da Comissão do Penhal, de iniciativas que foram feitas quase mês a mês. É evidente que os pinheiros demoram 50 anos a crescer. E neste momento já nasceram 500 milhões de pinheiros no Penhal-Leiria, mas não se vêem. Porque têm 5 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros. E portanto os processos são lentos, mas a iniciativa política, o discurso político, esse é imediato. E portanto tem que ser feito e o confronto tem que ser feito consigo e com os outros partidos, naturalmente. Porque logo em novembro de 2017 a Câmara Municipal com uma iniciativa 75 mil árvores de plantação. Em janeiro de 2018 foi apresentada a Estratégia Pública de Recuperação do Penhal. Em fevereiro, um mês depois, reuniu a primeira vez o Observatório. Dois meses depois foi criada a Comissão Científica. Um mês a seguir foi criado um workshop sobre o Penhal. Dois meses depois foi apresentado o relatório da Comissão Científica. Entretanto chegamos a um ano. A um ano foi apresentada a conferência na Sociedade de Geografia em Lisboa com uma série de especialistas. Foi feita a discussão científica. Depois, em dezembro, foi dado o parecer do Observatório. Logo em janeiro, uma discussão do relatório pela Comissão Científica e o envio às entidades. Em março, a apresentação do plano de investimentos nas Matas Nacionais. Em abril, o engenheiro Ricardo Vicente propõe a divulgação do relatório através das entidades. Foi feito pelo ICNF. E depois, em maio, temos a versão final. E em junho, a Câmara Municipal, mais a APA e uma série de entidades já estão a tratar de financiamentos para os cursos de água. Oh, senhor engenheiro, porventura aqui há um mês onde não houve iniciativas e atividades no Penhal de Leiria. Mas o que o senhor não pode dizer é, como disse aqui, que há falta de vontade política, que há uma série de coisas. Eu também concordo consigo que devia de haver, se calhar, mais meios, que o Observatório devia ter uma equipe técnica. Provavelmente, as câmaras municipais fazem isso para tentar poupar, fazem com os meios que têm. Tem um engenheiro florestal lá na câmara. O senhor engenheiro não é engenheiro florestal. Ali o deputado Maurício Marques pediu-lhe esclarecimentos do ponto de vista florestal. Penso que o engenheiro que é especialista em plantas foi aquilo que nos disse. Mas bom, e portanto, acho que é extremamente injusto quando diz que não há vontade política quando nós temos este conjunto de iniciativas. Agora, o senhor engenheiro, no Observatório, podia ter proposto, nós na Comissão de Acompanhamento do Penhal, na Assembleia Municipal, fazemos propostas. Umas são concretizadas, outras eventualmente não. O senhor engenheiro podia ter proposto na primeira reunião. Olha, eu acho que se devia criar uma equipe técnica permanente, com uma sede, etc. E eu acho que isso são iniciativas muito louváveis e podem ser feitas. Portanto, fico sempre sem saber, e eventualmente o senhor engenheiro esclarecer-nos-á, se o objetivo da sua demissão tem a ver com algum destes propósitos, apenas a sua boa fé em contribuir para a melhoraia do Penhal, ou como candidato do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Sr. Presidente Socialista, quem usa a palavra? A Inglaterra, Sr. Deputado, João Paulo Poderosa. Faz favor, tenha a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente de Câmaras, o colega já cumprimentei. Eu faço minhas as palavras ali ao deputado Maurício Marques, nos elogios que fez à Presidente da Câmara, ao seu empenhamento e à sua dedicação neste processo, mas também dizer-lhe que esse número foi adiantado por um engenheiro florestal muito especialista, e que também lembra aquela parábola, estava-me aqui o deputado António Salles a lembrar, 2 mais 2 são 4, 2 e 2 são 22, ou são aquilo que o Sr. quiser. Mas, porque de facto 5 pinheiros por metro quadrado dá esse valor dos 500 milhões, mas pode não dar, mas eu li isso num artigo do Engenheiro Florestal da Marinha Grande. Bom, mas vamos aqui ao que interessa. Esta audição é extraordinariamente importante porque ela permite esclarecer e permite concluir, neste momento, que os requerimentos do CDS e do Bloco de Esquerda estão, de certa forma, esclarecidos e estão respondidos naquilo que eram as suas dúvidas iniciais, e isso é extraordinariamente importante com esta audição. Eu queria aqui testemunhar, pelo facto de conhecer e de ser do Conselho da Sra. Presidente da Câmara, o empenho e a dedicação que ela tem tido neste processo. Não só enquanto Presidente da Câmara, mas como cidadã. Antes de ser Presidente da Câmara, a Sra. Doutora Cidália Ferreira foi uma cidadã empenhada em todas as causas públicas e cídicas do seu Conselho. E muito mais seria nesta com as circunstâncias e com o infortúnio que nos aconteceu. Eu lembro que no dia da tomada de posse da Sra. Presidente, que é o primeiro mandato que está a fazer, que ela prometeu envolver as câmaras minadas do Conselho para plantar logo de uma primeira vez 75 mil árvores e concretizou logo e de imediato esse objetivo. Depois, a partir daí, tem sido graças a ela e por iniciativa dela própria, que muitas empresas, muitas entidades se têm disponibilizado, quer em termos de dinheiro, quer em termos de espécies arbóreas, para reflorestar o Conselho da Marinha Grande. E daí eu falava há pouco na questão dos prejuízes causados pelo alarmismo social, que pode ser determinado legitimamente por questões políticas, não ponho isso em causa, mas também deve ser dito, para que a população possa saber e possa fazer a sua avaliação. E sei também que a Sra. Presidente de Câmara é muito persistente na reclamação do Governo de tudo aquilo que ela acha que é fundamental para resolver os problemas da nossa mata. Foi ela que incentivou a criação da Comissão de Acompanhamento no âmbito da Assembleia Municipal, que eu já disse, eu participo ali, a deputada Margarida, e que participamos sempre, e isto é muito bom salientar, com espírito de missão, para ajudar a resolver problemas. Nós sabemos que não se pode resolver tudo num dia, e sabemos que os meios do ICNF são muito limitados. Sabemos que, infelizmente, nos tempos do Governo do PSD, aqueles serviços foram delapidados e foram exauridos em termos de meios técnicos e humanos. Portanto, também ficava bem, e eu espero que assim aconteça, que nestas circunstâncias, que todos os deputados, os do PSD, os do Bloco, os do PCP, os do CDS, possam pugnar para que, perante uma catástrofe destas, nós possamos ter mais meios para o ICNF. E, sobretudo, mais meios para o ICNF na Marinha Grande, porque foi a primeira administração da Mata Real, e, portanto, precisa que a gestão das matas públicas possa ser sediada na Marinha Grande. Mas a Câmara Municipal tem feito muito e tem ajudado o Governo, todos os Governos, este e os anteriores, na preservação e na manutenção do património florestal. É preciso lembrar que o Arquivo Florestal Nacional, que se encontrava em condições muito permissivas à degradação, hoje está a salvo porque a Câmara Municipal disponibilizou o espaço para guardar o Arquivo Florestal Nacional, que é um património público de grande relevância. E isso vai permitir, com a persistência da Sra. Presidente de Câmara, que a breve trecho, e ela não vai desarmar nesse aspecto, nós construamos e concluamos o Museu da Floresta. Os viveiros florestais, que foi uma promessa do anterior Presidente do ICNF, a Sra. Presidente também ainda não descansou, enquanto o ICNF não coloca, porque nós temos muito património na mata pública, que pode acolher um viveiro florestal para a Marinha Grande. E as iniciativas que ela já refluiu com a APA também trazem investimentos significativos para nós irmos, do ponto de vista da Câmara Municipal, fazer essa iniciativa. Agora, Sra. Presidente, só para terminar, dizer que também nós todos refletimos sobre aquilo que ouvimos e acho que é muito importante que esta audição se tenha feito e que nós possamos, a partir de agora, também fazer aquilo que o Observatório tem vindo a fazer, mas também, se possível, fazer mais meios, porque temos aqui da disponibilidade de todos os partidos da Assembleia da República, a predisposição para ajudar a que isso se concretize. Muito obrigado. Muito obrigado.